Um prato com 27 a 28 para tamanho adulto, você vai dobrar e cortar ao meio. Depois de dividir em duas partes, você vai cortar novamente cada parte para formar 4 pedaços. Você vai precisar de um pedaço para modelar o forro. Com um tecido dobrado, você vai colocar o pedaço em cima, riscar com uma caneta e depois é só cortar. Vai costurar essas duas partes. Agora, nessa ponta, vai fazer a dobrinha para fazer a barra. Vai fazer a barra nas duas pontas. Agora, vai costurar essas partes. Essa e a de cá. Já costurado, então agora vamos para a montagem da máscara. Unir as três partes, costura com costura, para ficar certinho. Vai fazer a barra na Minha T отд quieta Minha Minha Você vai costurar ela toda em volta, mas antes disso, você vai colocar o elástico dentro. Esse elástico tem 22 cm. Você vai colocar as pontinhas nessa pontinha daqui, deixando ele por dentro. Você vai colocar as pontinhas. 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 Você vai costurar ele desse jeito. E deixando uma mistura para desvirar. Agora é só para espantar. E agora é para espantar fechando o buraquinho. E depois colocar os buraquinhos. Olha só. Eu espontei tudo aqui. E a abertura que estava, espontei juntamente para fechar e dar o acabamento. E aqui está como ficou esse daqui. Espeguei os dois botões. Com o elástico aqui. E aí 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 Obrigado.